Quando você me deixou, meu bem Me disse pra eu ser feliz e passar bem Quis morrer de sumir, quase enlouqueci Mas depois, como era de costume, obedeci Quando você me quiser rever Já vai me encontrar refeita, pode crer Olhos nos olhos, quero ver o que você faz Ao sentir que sem você eu passo bem demais E que venho até remoçando Me pego cantando, sem mais nem porquê E tantas águas ralaram Tantos homens me amaram Bem mais e melhor que você Quando talvez precisar de mim Você sabe que a casa é sempre sua Vem assim Olhos nos olhos, quero ver o que você diz Quero ver como suporta me ver tão feliz Quando você me deixou, meu bem Me disse pra ser feliz Me disse pra ser feliz e passar bem Quis morrer de ciúme, quase enlouqueci Mas depois, como era de costume Mas depois, como era de costume, obedeci Quando você me quiser rever Já vai me encontrar refeita Já vai me encontrar refeita, pode crer Olhos nos olhos, quero ver o que você faz Ao sentir que sem você eu passo bem demais E que venho até remoçando Me pego cantando, sem mais nem porquê E tantas águas rolaram Quantos homens me amaram Bem mais e melhor que você Quando talvez precisar de mim Você sabe que a casa é sempre sua Vem assim Olhos nos olhos, quero ver o que você diz Quero ver como suporta me ver tão feliz Quero ver como suporta me ver tão feliz